Música Santos hospedou o Simpósio Regional da ASP e o Programa Alba em Destaque veio aqui conferir os principais palestrantes. Temas relevantes como reforma legislativa, governabilidade foram expostos aqui. Vamos conferir. Música Vou falar agora com o presidente da subseção de Santos, Rodrigo Julião, que presidiu uma mesa sobre a reforma trabalhista. Eu queria saber de você, Rodrigo, o que significa para a OAB, a subseção de Santos, está em parceria com esse simpósio regional da ASP. A importância dela para a advocacia santista, sobre os temas que estão aqui sendo expostos. Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela participação. O prazer é enorme receber a Associação dos Advogados de São Paulo aqui e todos os advogados aqui presentes. Temas importantíssimos. Estamos falando hoje sobre questão de governabilidade, questão da reforma da Previdência, reforma tributária, inclusive também o painel da reforma trabalhista, da qual eu tive a honra de participar. Assim, os debates estão acalorados, contribuindo muito para o aperfeiçoamento técnico profissional do advogado, no modo geral, e também para a sociedade. Estamos tendo a honra aqui, nessa gestão, de receber mais uma vez a Associação dos Advogados de São Paulo. Tivemos, em outra oportunidade, um dos maiores eventos, congressos já realizados aqui na cidade de Santos, em parceria com a ASPE. E esse simpósio, mais um evento que, com certeza, está entrando para a história da atividade cultural aqui da UAB Santos, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Hoje vou falar agora, com o importante jurista, e hoje o deputado, doutor Luiz Flávio Gomes, sobre os dois temas, governabilidade e as reformas. Falar sobre a reforma, que hoje está em pauta, e a gente está vendo no parlamento essa dificuldade. Historicamente, o parlamento brasileiro é um parlamento estável, era sempre muito ligado às questões do poder. Houve uma quebra, pelo menos aparentemente, a ideia de uma quebra. O que o doutor tem enfrentado lá? E você acha que essa realmente é uma falta de habilidade ou é uma dificuldade de mudar paradigmas? Nós estamos, nesse instante, enfrentando a reforma da Previdência, por exemplo. Já está na pauta. Há muita desarticulação do governo, é uma incapacidade do governo de articular uma base que possa levar avante e fazer aprovar a reforma. É bem provável que a reforma seja aprovada, mas ela vai ser bastante desidratada. Vai enxugar. Muitas coisas são ali muito cruéis. Por exemplo, as prestações do BPC contra pessoas muito pobres, miseráveis, que recebem isso. Isso é uma coisa que deve... A proposta do governo não vai passar. Mas, paralelamente, a maior crítica que nós estamos fazendo é que o governo pegou, então, uma parte da conta foi para os pobres, uma parte foi para a classe média, até privilegiados dentro do funcionalismo público, mas gente muito poderosa, os que estão na cobertura, não foram atingidos. Por exemplo, os devedores do INSS. Então, aí, é um erro do governo. Tinha que propor isso urgentemente. Nós estamos lá para aprovar esta lei. Cobrar esse povo, povo de muito dinheiro. Nem tudo ali do INSS se recebe, mas um terço, pelo menos, é possível receber. Este foi um erro de estratégia do governo. Perfeito. Vou também falar sobre o problema da governabilidade, governabilidade, que é um outro tema que... Nós temos, na verdade, alguns exemplos de falta de governabilidade, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Mas eu não se estender muito lá atrás, mas eu fui para o café com leite para lá. O doutor citou a de vira comédia. Nós vivemos nessa falta de governabilidade há muito tempo. O que será que nós temos uma projeção de melhora ou temos que mudar tudo? Isto, a governabilidade no Brasil é um tema delicado de falar, porque, na verdade, o que o povo percebe é desgovernabilidade. E o Brasil se encontra onde se encontra, com uma dificuldade imensa, com déficit, um país violento, um país desigual, não um país mais desigual do mundo, etc. É uma desgovernabilidade geral, histórica. Histórica, não é de agora. Isso não é deste momento. Para melhorar a governabilidade, tem algumas receitas. E dentro dessas receitas, primeiro, educação. Se não educar o povo para melhorar o nível de escolaridade, nós nunca vamos ter governabilidade, porque as pessoas ocupam cargos públicos sem nenhuma experiência, sem saber o que é, sem saber fazer as coisas. Depois, de outro lado, gestão. Tem que melhorar o nível de gestão. Eu preciso ser um gestor mais responsável, um gestor que olha para o coletivo. Depois, eu preciso usar todas as tecnologias. Hoje, já existe o Golvitaque. O Golvitaque é você usar uma plataforma e o máximo possível da governabilidade se faz pela internet. Em Washington, hoje, as pessoas já nem mais procuram os órgãos públicos. Por quê? Como está tudo uberizado, você já vai na internet, já pede tudo o que você quer, e já está todo mundo respondendo para você, sem necessidade. Marca consulta por internet, pede um requerimento, um alvará, faz tudo por internet. Então, isso tudo está mudando. O Brasil precisa rapidamente entrar no século XXI, no mundo tecnológico, e, claro, melhorar a ética de todo mundo, porque também existe muita corrupção. Então, é por aí que vai dentro de uma governabilidade do século XXI. Para encerrar, doutor, eu gostaria, você falou na sua palestra sobre o seu otimismo. Ele se choca com a realidade que conta, doutor, eu acho que é o primeiro mandato agora, vem num outro mundo. E esse otimismo se choca com a realidade que existe dentro do próprio parlamento? Isto, hoje eu sou muito pessimista quanto à atualidade e sou muito esperançoso quanto ao futuro. Porque a atualidade é um quadro terrível, nefasto de violência, de desigualdade, todo mundo está infeliz, a indústria está fechando, o comércio está falindo, o ramo imobiliário está quebrado, a construção civil foi-se embora, o trabalhador rural está triste, desempregado, aos desempregados, e todo mundo perdeu, todo mundo está perdendo. Claro, por detrás de tudo, alguém está ganhando. Bancos, por exemplo, eu ganho uma fortuna, porque os juros são absurdos no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Buscar é mexer em tudo isso e dar vida para tudo isso. Como o Brasil tem um potencial medunho para ser um país grande, um país com muitos recursos naturais, claro que dá para melhorar. Então, é aí que vai minha esperança. Eu tenho esperança no futuro e no momento eu vejo também a realidade toda com muita tristeza. é uma pena porque falta muita competência, habilidade e honestidade. Tem muito desonesto governando o Brasil. Isso estrangula, arrebenta com o país. Eu agradeço a presença aqui, doutor, pelas palavras. Muito obrigado e bom trabalho. Ok, muito obrigado. Avante, avante. Vamos juntos. Conversei agora com o doutor Renato Curio, presidente da ASP. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo pelo evento, que realmente, sem precedentes aqui para a cidade. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, antes de mais nada, agradecer a acolhida aqui, a cidade de Santos, toda a comunidade jurídica da Baixada Santista, prestigia a ASP. Está sempre ao nosso lado e para nós é sempre um prazer estar aqui presente e poder difundir o conhecimento para a comunidade jurídica local. A ASP é com uma irmã mais nova na OBR. Elas sempre estão trabalhando em conjunto. E eu não quero estender o tempo aqui com o doutor Renato, mas ele falou de um tema muito importante quando ele estava fazendo a sua palestra, inteligência artificial. Hoje, a rapidez que o mundo se transforma, profissões estão sendo aposentadas. Nós temos várias delas, mas tem várias delas que estão sendo aposentadas. Como é que o profissional, principalmente quem está ingressando no mercado de trabalho, ele tem que se posicionar? Ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. Mas como a inteligência artificial pode influenciar para o novo advogado? O novo advogado, assim como os advogados que já estão na ativa, eles têm que estar atentos para essas novas ferramentas, essas novas tecnologias. Entender de que maneira essas ferramentas vão impactar o dia a dia do exercício da atividade. É muito importante que o novo, que o jovem advogado consiga visualizar essas situações, antevendo e se preparando para que a máquina não venha substituir a sua inteligência. Eu diria que a principal ferramenta do advogado é o contato social. E o exemplo que eu sempre dou é quando nós ligamos para uma central de atendimento telefônico. E se tem lá a opção 9 para falar com o atendente, todo mundo já vai direto para falar com o atendente. As pessoas precisam da conexão pessoal, conversar com as pessoas entre elas. E o advogado, ao exercer este papel, vai continuar, independentemente da existência da máquina, ele vai ter que cada vez mais ter a habilidade do contato no relacionamento social, porque isso a máquina não vai conseguir substituí-lo. E a partir dali, trabalhar de acordo com aquela disponibilidade que as ferramentas lhe dão para o exercício da atividade. Obviamente, aquilo que eu já mencionei, as atividades repetitivas tendem a ser substituídas por máquinas. Consequentemente, caberá ao advogado identificar qual é a atividade que a máquina não conseguirá repeti-lo. Uma delas é essa que eu acabei de falar para vocês aqui no que diz respeito ao contato pessoal. O desenvolvimento da habilidade do contato pessoal. Isso é muito importante. E a advocacia, ao longo da sua existência, principalmente aqui no Brasil, ela teve como essa ferramenta, a capacidade social, como o principal instrumento para que amelhar os clientes pelas suas exposições, pelo contato, às vezes, no dia a dia, colegas, indicações. Isso faz o advogado até. A nossa conduta profissional é que faz o advogado. É o nosso respeito. E aí o advogado passa por essa fase nebulosa, porque existe hoje. E é natural. Quando a sociedade evolui, novas ferramentas vão aparecendo e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Como essa questão da reforma trabalhista, a questão justamente da profissão de inteligência artificial. E aí eu pergunto, a ASPE, ela faz cursos para isso, sobre o tema, porque aqui no simpósio nós falamos. Mas o advogado pode estar preparado, ele pode saber como ele vai fazer, como a ASPE tem feito para lidar com esse tema? Sim, a ASPE já há quatro anos criou a área de desenvolvimento tecnológico. É uma área que está voltada exclusivamente para estudar as ferramentas e auxiliar o advogado a entender de que forma ele precisa trabalhar nessa nova realidade. A partir dali, a ASPE disponibiliza na sua plataforma de cursos vários temas relacionados à inteligência artificial, aos impactos, a questão do blockchain, que é outro tema muito importante, na utilização dos contratos, dos registros dos contratos. Então, tudo isso é uma área em que a ASPE está sim atuando e preparando na difusão do conhecimento que ela vai amealhando para no sentido de trabalhar os profissionais para que eles consigam responder as demandas que chegam aos seus escritórios. Perfeito. Eu quero agradecer ao Renato, não só pela palestra, pela organização, principalmente pela explicação para o advogado, que hoje, como a gente está falando, passa por uma transformação, uma transição. Então, procure a ASPE aqui. Obrigado, viu, pela entrevista. Que é isso. Nós que agradecemos e para nós é sempre um prazer estarmos aqui na Cidade de Santos. Eu convido a todos que nos assistem a que entrem no site da ASPE, sigam a ASPE pelas redes sociais, que ali a gente consegue difundir muita informação, muito material, muito conhecimento que vão auxiliar os advogados e advogadas no exercício da sua atividade profissional. Conversei agora com o doutor Leonardo Sica, que foi presidente da ASPE na última gestão e hoje venho aqui a brilhantar aqui mais o nosso simpósio da ASPE, né? E eu estava conversando com o Leonardo a respeito das mudanças da advocacia e eu conversei com o doutor Renato, também falou sobre interesse artificial. Como esteve à frente da ASPE por dois anos, eu gostaria de saber do Leonardo o que ele imagina dessa transição que a advocacia está passando? Porque estão ocorrendo algumas mudanças, a mesma reforma trabalhista, a utilização da interesse artificial. Como que o advogado deve se preparar? Eu acho que para a advocacia, essa mudança começa a ser sentida com o processo eletrônico. O processo eletrônico começa a revolucionar a nossa maneira de agir e tem que ser compreendido de uma maneira mais ampla, no começo das eras, a revolução agrícola que tirou o trabalho do homem no campo. A gente teve a revolução industrial que tirou o trabalho e o emprego das pessoas na indústria. Nem por isso a indústria e a agricultura terminaram. É certo que a revolução digital vai diminuir o trabalho tal qual a gente conhece da advocacia. Então a gente precisa primeiro assumir isso, que isso vai acontecer. Não adianta ter uma postura de distanciamento ou até de evitamento. A gente tem que assimilar a tecnologia, aprender rapidamente a tecnologia e inovar o trabalho do advogado de maneira que aquilo que seja possível de ser substituído pela tecnologia seja, não adianta enfrentar, e preservar aqueles espaços de trabalho em que o advogado, o trabalho intelectual do advogado seja essencial e valorizar esse espaço de trabalho. O trabalho repetitivo, o trabalho de massa, o trabalho menos criativo da advocacia, ele fatalmente vai ser atingido pelas tecnologias, pela inteligência artificial. Então a gente primeiro precisa ter coragem de reconhecer e falar para os colegas que isso vai acontecer. E depois nos preparar para dizer não, mas olha, existe uma centena de outras coisas que o advogado pode fazer e que o advogado é essencial. Acho que a gente tem que identificar essas áreas e investir nas áreas em que o advogado humano é importante. É perfeito. Essa alteração, toda essa transição é passível à humanidade. na verdade, essa revolução industrial, aquela saída do homem do campo e aí vamos para o êxito. O êxito do campo, a concentração nas cidades. A própria abertura na Idade Média teve que abrir as cidades para poder criar rotas comerciais e novas atividades foram iniciadas. E na nossa profissão, a gente ficou, na verdade, acostumado com essas questões que eram ilundas de crises e tudo mais. Só que o conceito mundial, o Brasil tem que acompanhar o conceito mundial. É comum com a internet, com o celular, e a advocacia está realmente, ela está fadada, a advocacia repetitiva, realmente é uma diminuição considerável. Na sua área, isso, na verdade, eu estou perguntando porque você teve experiência à frente da ASPE, como já foi passado aqui, a ASPE tem mecanismos para auxiliar os advogados. Na sua área, é algo diferente. Ainda se permanece, porque não é que é uma não é uma advocacia artesão, mas, no fundo, deixa de ser, não deixa de ser, né? Mais personalizada. É, a advocacia criminal, né? O que você está falando? É uma advocacia mais personalizada. Mas existem, dentro desse trabalho personalizado, trabalhos, pesquisa de jurisprudência, acompanhamento e até leitura de processos, trabalhos que serão supridos pela tecnologia. Mas quem vai trazer as informações que vão ser úteis à informação, à formação dessa defesa, talvez não seja mais o advogado. É isso que a gente precisa compreender e deslocar, então, o treinamento desse jovem advogado, não para ler processo, mas para pensar na defesa. Porque a leitura do processo ele não vai precisar mais fazer. A pesquisa da jurisprudência, talvez ele não vai precisar mais fazer. É modificação. Isso vai afetar o judiciário. A estrutura do judiciário, ela realmente, hoje, ela é falível, ela está... Quem trabalha, quem advoca no dia a dia, sabe que um é moroso do judiciário. Um dos grandes problemas é a falta de gestão. A gestão é a caica. Ela não se adaptou o que o Brasil hoje precisa. Tem muitos processos. Você imagina isso a longo prazo, curto prazo? Vai mudar? Não vai? O que você imagina a curto prazo? Você acha que em dois anos a gente tem modificações? Acho que sim. A gestão do judiciário, ela tem que ser profissionalizada. O judiciário é um pedaço da administração pública gigantesco, com orçamentos milionários, bilionários. não faz mais sentido que juízes administrem a parte de gestão do judiciário, porque eles são treinados pra julgar e decidir. Eu acho que eles já começam a enxergar isso. Eu acho que num curto espaço de tempo, até por uma questão de sobrevivência, isso vai acontecer. Bom, eu conversei com o doutor Leonardo. Muito obrigado pela presença aqui. Tá bom? Conversei agora com a doutora Patrícia Vanzolini, que vai falar sobre um tema que de grande repercussão social, o caotante anticrime do doutor Moro, ficou mais conhecido pra todo mundo saber. Ela vai falar, vai dar uma pitada pra gente. Doutora, primeiramente, prazer tê-la aqui. O que é socialmente isso daí pra sociedade? Esse pacote tá vindo num bom momento ou ele ainda precisa ganhar um pouco de corpo perante a questão social? Olá, bom, é um prazer estar aqui com vocês, aqui em Santos. É o seguinte, eu acho que é exatamente como você falou, né? Eu acho que a iniciativa de você ter um projeto de lei pra tentar combater a criminalidade, ele é louvável, essa iniciativa, ela é louvável, só que um projeto que você veja, foi feito a toque de caixa, foi feito em menos de dois meses, e a lei, ela não deve ser feita assim, com essa urgência de afogadilho, com esse assodamento todo. Então, eu creio que é um projeto que ainda tem muitos defeitos e que devem ser corrigidos pra daí sim ele cumprir a sua função. Então, nós vamos aqui contribuir, apontar alguns erros, algumas falhas, pra que ele possa melhorar e realmente satisfazer o anseio da sociedade. Ele, na verdade, é um reflexo de um anseio da sociedade, por anos e anos, e aí de uma criminalidade que aumenta, mas tem outros problemas, né? Que surgem esse, na verdade, esse é o produto final, a criminalidade, acho que há outros problemas. Então, eu imagino que a gente, na sua exposição também foi dito isso, eu imagino que a gente tem que, primeiramente, observar quando e como colocar, como a sociedade também tem que ser alimentada com essas notícias, não é? Exatamente, tem que ter um debate, tem que ter informação, né? Porque todo mundo fica esperando uma solução mágica. Mas se tivesse, né? O mundo inteiro já teria resolvido esse problema. E não é. Tem uma questão que é a questão social, tem uma questão que é a questão da inteligência, da investigação. Tem muitos aspectos, não tem solução mágica. Então, eu acho que a gente precisa fazer tudo com muita calma, muita tranquilidade, com muita determinação também, mas não pode ser assim, a toque de caixa. A doutora não é do Legislativo, é jurista. Qual o cenário que eu imagino para essa aprovação desse? Eu penso que esse ano não vai sair, mas próximos anos vai haver muita modificação do projeto. Tem o projeto do doutor Alexandre Moraes também, que é parecido. Imagina que o próximo cenário vai alterar isso daí? Cenário recente, desculpe. Olha, é muito difícil fazer prognósticos, né? Porque, na verdade, tudo depende muito da relação entre o Planalto e o governo. Acho que o governo gostaria de aprová-lo rapidamente. Mas a relação com o Congresso está um pouco difícil, né? Até a reforma da Previdência está tudo um pouco estressado. Então, eu realmente não sei. Ele tem alguns pontos realmente bastante polêmicos, né? E esses, inclusive, foram retirados. O projeto foi fatiado em três projetos. Então, as coisas mais polêmicas, por exemplo, o Caixa 2, a criminalização do Caixa 2, foi deixado de fora desse primeiro momento, como até uma tentativa de conseguir obter um consenso maior. Mas mesmo esse que sobrou, que ficou um projeto bem menor do que o original, ele ainda tem pontos controvertidos. Eu acho que o principal é essa relação. Acho que tudo depende um pouco de como é que o governo Bolsonaro vai encaminhar a relação com o Congresso. Vamos ver. Agradeço pela atenção. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Vou falar agora com a doutora Viviana Girardi, que é vice-presidente da ASP e está brilhantando o simpósio. A doutora falou plenamente, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui em Santos. A doutora falou sobre o mesmo tema do doutor Luiz Flávio, a senhora complementou o tema, né? Falou sobre governabilidade e as reformas legislativas, né? Eu estava comentando com ele a dificuldade da reforma pelo ambiente até que o parlamento se encontra hoje. Houve uma alteração toda no quadro político, mas no subconsciente ainda permanece a disputa pelo poder, né? É, a gente percebe que o Brasil tem uma tentativa de uma renovação da parte política, né? Acho que as urnas clamaram por isso, mas ainda nós vemos os mecanismos atuando da mesma maneira no processo legislativo, né? Mas o que nós temos e me parece que é um horizonte do Brasil mesmo é a necessidade agora premente de que essas reformas aconteçam. Então, me parece que de uma forma ou de outra vai acabar havendo um consenso no parlamento em torno, talvez não dos projetos da forma como eles estão colocados, mas dos projetos que sejam possíveis de serem votados, porque a governabilidade realmente do Brasil prescinde, né? Precisa, na verdade, dessas reformas da tributária, a legislativa e a previdenciária, né? É um tema que é histórico, temas historicamente que o Brasil clama por alterações, mas ao longo do tempo nós verificamos sempre problemas, então, no parlamento, é um parlamento muito estável que persegue muito o poder. E aí, essas são as dificuldades. Houve uma quebra de paradigma de um tipo de administração que perdurou 16 anos. Essa quebra alterou no parlamento? Você consegue visualizar hoje que essas reformas podem sair ou elas vão ficar engavetadas? Porque uma coisa é a gente querer que elas saiam, mas um quadro é outro, não é? Não, me parece que em função até dessa mudança, né? Uma mudança bastante significativa de forças políticas, né? A gente não imaginava você não ter mais um Renan Calheiros no Congresso, como atualmente nós temos, né? Então, emergiram realmente forças novas da sociedade em que pese o funcionamento do Congresso continuar com a mesma dinâmica, mas a pressão popular também, né? Está mais ativa e vai fazer com que ou vai impulsionar, no meu ponto de vista, que essas reformas venham a acontecer. De fato, nós tivemos, acho que a reforma previdenciária e a reforma tributária, para citar as duas que estão aí na pauta do governo, elas eram necessárias há décadas no Brasil, né? Então, nós chegamos num momento de que a governabilidade mesmo, ou seja, gerir o Brasil, precisa dessa aprovação porque nós não temos mais orçamento. O professor Luiz Flávio ponderou isso hoje, né? São 190 milhões, bilhões, na verdade, que o governo não tem de onde tirar, a não ser que a gente faça as reformas legislativas. É, com realmente uma barreira. E nessa a gente espera, antes de falar da governabilidade, a gente espera que saia do judiciário também saia um dia, né? Ah, sim. É, a gente também tem essa expectativa. Até porque, em função da ausência dessas reformas, né, sejam esses projetos que estão postos ou outros que eventualmente possam surgir, a gente tem visto esse modelo da judicialização da política, o que reforça e joga uma carga sobre os ombros do judiciário de forma muito presente sobre os ombros do Supremo, né? Então, a gente acaba tendo até, de uma certa maneira, uma certa interferência de um poder dentro do outro, que também não é desejo do que a gente tem como um sistema democrático do Brasil. Para finalizar, vou falar um pouco da governabilidade. O doutor Luiz Flávio falou sobre, ele citou o Dante, a divina comérida dos oito passos, mas eu imagino, eu penso a estender um pouquinho mais, porque desde a, vamos falar em república, em alteração da república e tudo mais, pelos interesses que ocorreram também na república, o Brasil sente uma falta de organização desde lá de trás, juntas militares, enfim, o Brasil hoje é um reflexo das organizações que vem, como alterar isso? Porque é como uma empresa desorganizada, uma casa sem orçamento, o Brasil hoje é isso, então a gente sente esses reflexos, né? É, o Brasil tem a sua história interna, em termos do exercício do poder e das instituições democráticas, né? Nós tivemos aí um passado onde nós não pudemos exercer o poder plenamente e a partir de 88 é que o Brasil passou a exercer o seu poder político de forma democrática, política, mas é indiscutivelmente também que nós sentimos pressão do que é a ordem mundial, né? A ordem mundial também está muito alterada nos últimos anos, a gente vê isso acontecendo e a política também não é nada descolado do que seja a ordem econômica e todas essas transformações que vêm dos demais países. O que a gente não pode deixar como sociedade civil e a ASP, né? E faz parte dessa organização da sociedade civil é um déficit das nossas instituições. Então, eu acho que para viabilizar inclusive essa governabilidade e a estabilidade que uma governabilidade precisa para ela vir a acontecer seja no campo econômico seja no campo da política é fundamental que as instituições estejam aptas a contribuir a isso também, né? E nesse ponto os aparelhos os órgãos do poder judiciário não os órgãos do poder judiciário só os estatais mas principalmente as entidades da advocacia tem muito que colaborar com isso e a ASP é preocupada nesse sentido não só em ser portavoz do que seja as reclamações da classe dos advogados e contribuição também da classe dos advogados mas preocupada também em municiar os advogados para que o exercício da advocacia também possa ser um campo onde esse debate esteja presente e possa florescer também. Isso é importantíssimo a iniciativa da ASP por um mundo tão alterado eu falei com o Renato o doutor Renato falei com o doutor Leonardo Sica essa transformação que os advogados vão enfrentar com alteração completamente do mundo atual é importante trazer a ASP traz os advogados a realidade traz de volta o sentimento que é ser advogado porque a gente está se desgastando a nossa classe está muito desgastada e essas transformações estão batendo a porta dos advogados então é muito importante eu quero paranimizá-la primeiro pela apelação da ASP e também por nos dar entrevista imagina foi um prazer obrigada a gente sempre a ASP se sente muito em casa aqui em Santos nós somos muito bem recebidos eu fiquei extremamente feliz com a participação das mulheres de Santos aqui no nosso evento também e a ASP está contribuindo sim com estudos e preocupada com esse impacto que a nossa profissão vai sentir mas a ASP só tem a razão de ser porque nós somos bem recebidos pelos advogados e pelas advogadas e eu que agradeço encerramos agora o programa especial sobre o simpósio regional da ASP espero que tenham gostado das entrevistas até a próxima MÚSICA 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 Obrigado.